Olá queridos e amados aqui do meu canal no YouTube, meu nome é Neves, o nome do meu canal é Neves Oficial, eu não sei se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez aqui no meu canal ou se você já está aí há mais tempo, se por acaso você está passando por aí e encontrou esse videozinho, eu peço a você que assista o videozinho completo, que você deixe seu joinha, que você deixe aí um comentáriozinho o que você está achando do meu trabalho, e se tiver alguma crítica também, gente, que seja uma crítica construtiva para melhorar o meu trabalho, você pode estar deixando aí e a gente vai tentar botar em prática, né gente, para estar trazendo um trabalho melhor para vocês. Também queria agradecer aqui, gente, a um amigo, o Fábio Viana BR, que ele está nos ajudando, está sempre aí dando uma força no nosso trabalho e agradecer de coração a ele, porque também ele mandou um videozinho para mim, acho que é uma orquídea, eu não olhei bem ainda mais, acho que é uma orquídea, um tipo de orquídea diferente, uma coisa mais linda, perfeição. Quero agradecer a ele e pedir a vocês, se puderem também estar dando uma forcinha lá no canal dele, vocês possam passar lá e se inscrever lá no canal dele, o nome do canal dele é Júnior Viana BR. Ele também é fã de plantas, gente, ele mostra muito trabalho de plantas e jardim, é por isso que eu gosto muito do trabalho dele, traz também alguns conselhos do dia a dia para estar incentivando as pessoas, né, a estar vivendo melhor, né, digamos assim. Então, muito obrigada, meu amigo Viana BR, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E como é de costume, gente, primeiro eu vou mostrar aqui essa belezinha, né, Eita, que não usou, não é? Aqui, gente, essa plantinha maravilhosa que eu trouxe lá do quintal da minha cunhada Gilda Evânia, daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês os benefícios dessa plantinha e falando o nome dela para vocês. Mas antes, como é de costume, né, gente, primeiro buscar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, então vamos botar em prática, né. Vamos dar uma editada aqui na palavra de Deus e logo em seguida eu vou estar trazendo a explicaçãozinha dessa plantinha aqui para vocês. Vamos meditar aqui no Salmo 40, versos 1, 11 ao 13, que diz assim, gente. O salmista fala assim, Não retires de mim, Senhor, as tuas misericórdias, guardem-me continuamente a tua benignidade e a tua verdade, porque males sem número me tem rodeado. As minhas iniquidades me perderam de modo que não posso olhar para cima, mas são mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Dignante, Senhor, livra-me, Senhor, apresente em meu auxílio, apresente-se em meu auxílio. Veja só, gente, o que é que esses versos aqui do Salmo 40 quer dizer, gente. No 11, o salmista diz assim, que o Senhor, para o Senhor não retirar dele as misericórdias, ou seja, para que o Senhor tenha, continue tendo misericórdia dele. Por quê? Porque ele já tem pecado tanto, ele tem sido um pecador e devido a esse pecado, ele tem se afastado muito de Deus. Aqui diz assim, ó, Por que males sem número me tem rodeado? As minhas iniquidades, o que são iniquidades, gente? São os pecados, são as coisas erradas que a gente pratica no dia a dia. Aí diz aqui, As minhas iniquidades me prenderam de modo que eu não posso olhar mais para cima. Isso é uma coisa muito bonita, gente. No instante que ele diz aqui, isso aqui não quer dizer que o salmista, gente, Ele estava vivendo num lamassal do pecado. Ele estava até este momento aqui, gente, entenda. Ele aqui, nesse certo momento, ele reconheceu o erro dele e ele diz assim, Que já tem seus pecados, suas iniquidades, têm sido tão numerosas que ele já não se sente mais digno de olhar para cima. Ou seja, ele passou a ter vergonha dos seus erros. O que isso significa, irmão? Significa que no momento que você percebe que você está fazendo algo de errado, você sente, de fato, vergonha de falar com Deus. Por quê? Porque você sabe que Deus, Ele é santo. Você é pecador. Porém, tem um detalhe que é muito importante que está acima de tudo isso aqui. E o que que é? O nosso Deus, Ele é santo. Certo? Nós somos pecadores, mas há uma grande diferença neste momento aqui, essa atitude que esse salmista tomou. Por quê? Porque nesse momento aqui, gente, ele disse assim... Desculpa aí, gente, eu estou descabelada hoje. Nesse momento aqui que ele falou assim que havia pecado, que os seus pecados já estavam tão numerosos, gente, que ele já não se sentia mais digno de olhar para o céu e de clamar a Deus. Mas é aí que Deus entra em ação. Por quê? Porque Ele reconheceu os seus erros, gente. Naquele momento que você reconhece o seu erro, você começa a falar com Deus, a tua vida muda. Por quê? Porque no momento que você... É o momento que você se humilha, que você ali dobra seus joelhos, e você fala diante de Deus os seus... Como é que eu posso dizer? Você lança o seu falho pesado ali. E Deus, Ele diz aqui no... Primeiro deixa eu terminar aqui, eu já leio outro para vocês. Aí Ele diz assim... Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso mais olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça. Imagina só, gente. Tem gente que erra, 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 vive errando, não aprende e ainda se acha santo. Mas veja bem, no momento que você reconhece que você é pecador, você dá lugar para Deus, Ele entrar na tua vida e entrar com providência. Por quê? Porque você se humilhando, você... Como é que eu posso dizer? Você se diminui e ali na tua vida Deus começa a crescer. Por quê? Porque quando você começa a se humilhar, você começa a dar lugar para Deus trabalhar na tua vida. E é nesse momento que Deus começa a... Como é que eu posso dizer assim? Ele vai te dando entendimento e você vai sabendo discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. E há uma grande diferença também aqui no pecador que ele se humilha e reconhece o seu pecado. Por quê? Porque quando o pecador se humilha, o sangue de Jesus tem aquele poder para purificar. Tem aquela questão assim, gente. Uma coisa, você faz uma coisa sem saber que está errado. Tem até um exemplo que fala assim de uma água. Se eu colocar um copo de água envenenada aqui e você beber, você está livre da culpa de sua morte. Mas porém, se você for lá sabendo que está envenenada, você beber, você vai passar a ser o culpado da sua própria morte. Não foi ninguém que te matou, você morreu porque eu sei que isso. Entendeu, gente? É nesse sentido assim que a gente fala. Por quê? Porque Deus perdoa o nosso tempo da ignorância, que é o tempo que a gente não conhece a palavra de Deus, que a gente viva aí no mundo, a gente erra, erra, erra e é normal. Por quê? Porque a gente não tem o conhecimento da palavra de Deus. Mas no momento que você começa a conhecer mais de Deus, quando você sabe que é a verdade, diz a palavra de Deus assim, E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é uma coisa linda, perfeita para a gente meditar, gente. Por quê? Porque a palavra de Deus, o que é a verdade? Está aqui a verdade. A palavra de Deus, ela é verdade. Então, essa verdade aqui é a verdade que liberta a gente. No momento que a gente vai conhecendo a palavra de Deus, pronto, você vê aqui uma coisa aqui, você já aprendeu que você... Ei, isso eu não posso fazer, não, gente. Então, você vai fazer se você quiser, mas você está sabendo que está errado. Então, é necessário que a gente saiba reconhecer que no momento que a gente conhece a palavra de Deus, que a gente sabe o que é certo e o que é errado, a gente não pode mais viver do mesmo jeito. Por quê? Porque na nossa vida tem que ter mudança. Quando Jesus entra na nossa vida, tem que ter mudança de vida, porque senão não adianta, né, gente? Então, que possamos dar lugar para Deus crescer em nós e a gente diminuir. E Deus cresça. E como é que Deus cresce na nossa vida? Quando a gente vai fazendo o que é correto, a gente vai dando um exemplo, né? Então, gente, vou ler aqui o restantezinho, é... No 13. Dignante, Senhor, livra-me porque... Livra... Não. Dignante, Senhor, livra-me, Senhor. Apresenta-te em meu auxílio. Que auxílio, gente? O que é um auxílio? Um auxílio é um socorro. Naquele momento, o salmista, ele estava precisando de uma ajuda, ele estava precisando. Ele estava fraco, ele estava abatido, ele estava desanimado, com tantos erros que ele já tinha cometido. Então, ele chegou naquele momento ali e pediu misericórdia a Deus. Ele clamou a Deus por misericórdia e o Senhor jamais vai negar aquele que pede a ajuda dele. Ele diz assim, Aquele que vier a mim, de modo algum, o lançarei fora. O que isso significa? Que jamais o Senhor... Você vai chegar pra Deus, vai pedir perdão e Deus vai dizer, ó, não vou não. O teu amigo talvez diga, o teu irmão talvez diga, o teu pai, tua mãe, teu vizinho, mas Deus, ele jamais vai negar de atender a alguém que clama a ele. Ele diz, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, no momento que você dá lugar pra Deus, ele começa a trabalhar na tua vida, isso é coisa maravilhosa. E aqui, gente, eu tenho outro versículozinho muito lindo aqui, ó. Isso aqui é um... Como é que eu posso dizer? É um ânimo pra nossa vida, gente. Olha só. É no Isaías 43, 25, que diz. Se você tem dúvida de que Deus está pronto pra te perdoar, escuta aqui, ó. É Isaías 43, 25. Diz o Senhor. Eu, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. É naquele momento que eu digo assim. O mundo, ele vai te apontar. O mundo, talvez o teu amigo, talvez o teu vizinho, talvez aquela pessoa lá do passado, mas e mais fulano, mas tu não já fez isso e aquilo. Acontece, gente. Ai, fulano, mas tu não já aprontasse isso e aquilo. Aponta. Agora, só que Deus, ele diz aqui na palavra dele, olha. Sou eu, eu mesmo, que apago as tuas transgressões. O que são as transgressões? São o pecado. Por amor de mim. Não é porque você mereça. É porque Deus, ele é, ele é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo, gente. Então, Deus, ele é justo. Se você se arrepende, nada mais justo. Deus, ele é justo. E é por isso que ele te perdoou. Porque ele sonda aqui, ó. Ele sabe que você se arrependeu de coração. Agora, se você pedir perdão achando que Deus não sabe que você não se arrependeu, você está muito enganado, viu? Ele sabe quando você se arrepende de coração porque ele está aqui, ó. Ele sonda lá dentro. E ele sabe quando você está falando a verdade. A gente, às vezes, pode mentir para alguém, mas para Deus não mente, não, gente. Então, quando a gente se quebranta diante de Deus, fala a verdade para Deus, pede perdão e misericórdia de Deus, ele está ali, ó. Ele diz que apaga os teus pecados toda noite. Por quê? Por amor do nome dele. Não é porque a gente seja merecedor. E nós somos pecadores. Mas, pelo sangue de Jesus, é que nós somos perdoados, gente. Para a amigória de Jesus. E aqui diz. E dos teus pecados não me lembro. Ou seja, aquele pecado que você se arrepende de verdade. Que você jamais vai fazer de novo. É o que você se arrepende. Então, esses aqui, eles são perdoados. Deus, ele é perdoador, gente. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele perdoa de coração. Então, aquele erro que você cometeu, não importa, gente. Deus, ele não faz acepção de pessoas. A gente talvez escolha alguém por isso ou por aquilo. Talvez a gente, como é que eu posso dizer? A gente escolha fulano e deixa de ser crano de lado. Mas com Deus é diferente. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então, todos que quiserem recomeçar, Deus está pronto para ajudá-lo. E desde já, gente, eu agradeço a todos vocês que têm tirado um tempinho aí para escutar a palavra de Deus, gente. Eu falo aqui o que Deus coloca no meu coração, gente. Eu não sei assim, eu não sou pregadora. Eu apenas leio um versículozinho e medito um pouco nele e trago para vocês o que eu entendi dali, né? Então, que Deus possa me dar sabedoria para eu estar trazendo conteúdos melhores para vocês, gente. Desde já agradeço a cada um que tem participado aqui do meu canal. E vamos aqui, né, gente? Veja só. Essa maravilhinha, gente. Essa plantinha tão delicadinha. Ela está um pouquinho sofrida, né, minha gente? Olha. Está um pouquinho sofrida. Está meio buchinha. Se alguém souber o nome dessa plantinha aí, gente, pode estar deixando aí no canal. O nome dessa plantinha, gente, ela é o Doril. O nome dessa plantinha, ela é Doril. Só que ela tem outros nomes. É anador, penicilina, batrim, carrapicho. Tem vários nomes. Eu anotei aqui porque é muito nome, gente. E aí, para não deixar nenhum de fora. E tem muito mais nome, gente. É porque não dá para memorizar todos. Eu estudei um pouquinho sobre essa planta, mas estou trazendo aí para vocês, para vocês entenderem um pouquinho. Essa plantinha aqui, gente, ela tem muitas propriedades, sabe? Quais são as propriedades dessa plantinha? Ela é anti-inflamatória, anti-diarreia, anti-inflamatória, anti-diarreia, ela serve para a febre, para a dor de cabeça. Ela trata todos os problemas da bexiga. Ela trata também todos os problemas do fígado, gente. Então, é coisa maravilhosa. Também essa plantinha aqui, entre esses que eu já falei, gente, essa plantinha aqui, ela é boa para a tosse. Ela trata herpes, tanto genital como da boca, oral, como diz, né? E também aquela dor de cabeça bem forte, que é conhecida como enxaqueca, gente. Essa plantinha aqui, ela tem um poder muito forte para aliviar esses tipos de dores. Então, também ela trata gripe, resfriado, tudo que for relacionado à gripe, gente. Como gripe, tosse, resfriado, ela vai estar tratando. É uma planta maravilhosa. Se também você tiver... Porque tem vezes que a gente está doeste que vem tudo de uma vez, né, gente? Vem gripe, vem tosse, vem febre, vem diarreia. Às vezes vem... Como é que eu posso dizer? Enxaqueca, que normalmente quando dá uma virosa, alguma coisa desse tipo, né, gente? Vem tudo isso junto. E essa plantinha aqui, gente, ela tem um poder muito forte. Pesquisas dizem que ela tem um poder de se brincar mais forte do que a dipirona. E também aqueles remedinhos que eu uso para gripe, que eu esqueci o nome, é... Me esqueci, gente, enquanto eu lembro a fala. É... Para você ver como essa plantinha aqui, ela é poderosa, gente. É por isso que eu gosto de estudar essas coisas. Porque a gente, às vezes, tem uma bênção dessa em casa. A gente, às vezes, lá do oeste não tem um real no bolso. Aí vai lá na farmácia comprar remédio fiado. Sendo que uma coisa dessa daqui resolve se brincar melhor. Porque está vindo diretamente da natureza, né, gente? As coisas de Deus são perfeitas. Deus, Ele prepara tudo no momento certo. E estava eu ali vendo essa plantinha e achei bonito. Tem umas que é um vermelho bem vivo, viu, gente? Essa daqui, ela está um pouquinho sofrida, mas tem... Lá na casa da minha prima dona Hilda tem umas que é bem bonitona, viu, gente? Bastante bonita mesmo. Tem umas que fica bem vermelhona. Essa daqui é um... Eu não sei se o nome que eu ouvi, se é verde púrpura ou é vermelho púrpura. É um nomezinho assim. Essa cor aqui, que ela é um pouco vermelha e um pouco esverdeada. Mas tem ela também bem vermelhinha. Fica bem linda, gente, ao pé dela. Ela tanto é uma plantinha que serve para ornamentar, porque ela é muito linda, né, gente? Essa daqui está um pouco feia, porque eu trouxe cedo e ela está murchinha. Então, ela tanto serve assim para ornamentar, porque é muito bonita, né? Como também ela tem inúmeras propriedades, gente. Uma coisa muito importante que eu sempre gosto de lembrar aqui, que a gente sempre deve procurar um médico, gente. A gente jamais pode estar falando de uma planta dessa e dizer, não, você fica em casa, se acomode e não, porque às vezes vem complicações, né? Exemplo, se você tiver uma diarreia muito forte, passar vários dias com diarreia, você pode estar tomando um remedinho desse, pode, ajuda muito. Só que tem a necessidade de você se hidratar. Então, é necessário, às vezes, você ir no médico, tomar um insouro e mais alguns remédios para complementar, né, gente? Porque isso aqui é um tratamento, como é que eu posso dizer? É um auxiliar, né? Ajuda no tratamento, mas é necessário sempre você estar buscando um médico. Uma coisa também que é muito importante, que eu sempre digo nos meus vídeos, você... Eu sempre pensava assim, por ser uma coisa natural, pode usar a vontade, não vai fazer mal. Mas tudo que você usa demais pode trazer algum mal para a sua saúde, então é necessário que você saiba a dose certezinha de estar usando insaquilha. E não tomar direto durante muito tempo, por quê? Porque às vezes pode, como é um remédio, né, gente? É um remédio caseiro, é. Mas não pode abusar, porque pode trazer consequências desagradáveis para a sua saúde. Então, como é que se usa essa plantinha? Você pode estar usando em forma de chá. Você pode estar colocando as folhinhas na água, deixa... Primeiro você ferva a água, depois você coloca as folhinhas lá dentro, abafa e depois você vai tomar. Quando ele der uma esfriada, você vai tomar. Se quiser, coloca açúcar, se quiser, coloca um pouco de mel. Eu, particularmente, gosto de chá com açúcar e de preferência bem docinho. Não gosto muito de chá mais, não. Então, gente, essa é uma planta muito utilizada na medicina popular. Essa planta aqui é super famosa, gente. Na minha opinião, uma das melhores que eu já estudei até agora são ela e a cidreira. Tem inúmeros benefícios, né? E fora algum que eu acho que talvez eu tenha esquecido. Outra coisa. Já foi feito estudos também, gente. Já teve laboratórios que fizeram pesquisa aqui, fazendo um... Tirando um extrato das folhas. Eu não sei explicar se foi... Tipo, cozinhou as folhas. O modo como foi feito, eu não sei. Mas eu li que foi feito, assim, pumadas experimentais pra usar em camandongos, né? Em ratos que eles fazem os testes. E passou em feridas dos ratos e teve uma ótima cicatrização. Então, acredito que essa planta ainda vai ser estudada e quem sabe até ser usada pra outras finalidades, né? Mas de sobra ela vai servir pra tratar esse montão de coisas aí que eu falei pra vocês. Ela é uma planta maravilhosa, gente. Eu amo esse tipo de planta. Então, gente. Desde já peçar a vocês... Desculpa pelos meus cabelos rebeldes, né, gente? Os cabelos também rebeldes. E quero agradecer a cada um, gente. Tem dado uma força muito boa no meu canal. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E que... Se vocês quiserem também podem estar trazendo sugestões, viu? Gente, do que eu posso estar colocando aqui no canal. Mas eu vou colocar também um pouco mais de receitas, né? Hoje eu achei por bem trazer essa plantinha aqui. Que eu sempre faço assim, gente. Eu entrego... Tudo que eu vou fazer eu entrego na mão de Deus. Então, eu entreguei na mão do Senhor e Ele me guiou a fazer isso aqui. Pensei em fazer uma receita, mas aí Deus quis que eu fizesse isso aqui. Então, tá aí. Agradeço a cada um de vocês. Que Jesus abençoe grandemente a vida de vocês. Deixem aí nos comentáriozinho o que é que vocês acharam dessa planta maravilhosa. E continue convencendo algum amigo, gente, a se inscrever aí no canal. Eu tô muito feliz que dentro de uma semana eu consegui 70 inscritos. Eu tô radiando de felicidade. É sinal que as pessoas estão curtindo, né? Então, que Jesus abençoe a cada um de vocês. E eu só tenho a agradecer. Fiquem com a paz de Jesus. E que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Olha, gente, aqui continuando o videozinho, eu esqueci de mostrar pra vocês essa beleza. Olha só, gente. Meu chazinho que eu fiz com a plantinha lá, ué. Que maravilha. Aquela plantinha lá do vídeo. Eu gosto de botar, assim, as folhinhas pra dar uma decorada e dar um charmezinho aqui também, ó, gente. Os biscoitinhos, que eu amo esses tipos de biscoitinhos aqui, gente, ué. Eu sempre gosto de ter em casa, que às vezes chega uma visita de surpresa e a gente não dá tempo de fazer nada. Então, olha aí, gente. Comentem aí o que é que vocês acharam dessa beleza. Eu vou ver o chazinho aqui se tá gostando. Não dá pra eu filmar, mas... Hum! É uma benção de Deus, gente. Uma delícia. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.